E a gente abre essa edição com uma notícia lamentável. A nossa equipe de reportagem está em Urânia, acompanhando a primeira audiência de instrução contra o ex-prefeito da cidade, Francisco Ayrton Saracuza, que foi preso em uma operação da Polícia Federal no início do ano passado. O nosso cinegrafista, Eversen Turion, e o repórter Márcio Adalto foram agredidos pela Polícia Militar. Quem vai explicar melhor pra gente é o Márcio, que fala ao vivo agora que situação, hein, Márcio? Lamentável. Muito bom dia pra você, André, e a todos que estão acompanhando o SBT Interior. É um sentimento de indignação, porque em poucos meses eu completo aí 10 anos de profissão, já cobri diversos conflitos envolvendo policiais militares, inclusive trabalhava em Brasília em 2013, quando houve a invasão lá do Congresso Nacional e todas as manifestações do movimento Vem Pra Rua, momentos tensos. Mas eu nunca vivi o momento que eu vivi nesta manhã aqui em Urânia. Nós estávamos conversando com um advogado de defesa quando os réus chegaram com as viaturas da polícia. Nós estávamos aqui, eu vou pedir pro Évio mostrar, tem uma faixa que não havia naquele momento, uma faixa impedindo a passagem e essas placas. Na esquina estava o advogado que concordou conversar com a gente e nesse momento que vimos a chegada dos réus, nós decidimos sair, coisa de 5 metros, mas fomos impedidos pelo sargento Itamar, da Polícia Militar aqui de Urânia, de uma forma muito brutal. Ele não deixou, nós saímos pra realmente fazer a imagem aqui, depois dessa faixa, ele impediu. Nós dissemos, pedimos novamente, nós precisamos fazer a imagem, mas infelizmente o que houve foi uma sucessão de agressões que nós vamos acompanhar agora. Não é pra filmar, senão eu vou recolher a câmera. É a determinação que não é pra filmar. Eu conheço a lei. Então, área pública, o senhor não pode fazer nada. Se apontar a câmera, eu recolhe a câmera. Pode desligar a câmera, amigo. Não, deixa eu gravar no celular, amigo. Grava aí. Por que o senhor está impedindo o meu trabalho? Não estou impedindo nada. Solta a minha câmera, por favor. Posso, sim. Assim que o bonde saiu, eu libero. O senhor está protegendo alguém? Não, senhor. Olha aqui, ele está impedindo o trabalho da imprensa na área pública. O nosso trabalho danificou também o meu celular, eu vou pedir para o Éver mostrar aqui, só a critério mesmo, para a gente ver a agressão ocorrida. Olha só, naquele momento ele jogou meu celular no chão com muita brutidez, né? Ele veio com palavras de baixo calão, que nós, inclusive, nós cortamos aí do vídeo. Enfim, Andréia, infelizmente nós não conseguimos gravar e registrar o momento da chegada dos réus aqui no fórum. Foi um momento de muito descontrole da polícia militar. Nós também ficamos bem abalados com tudo isso, mas estamos aqui porque a nossa função é dar a notícia. Exatamente, Márcio. Mais uma vez a gente repete, né? Lamentável. E eu faço só uma correção agora. Eu disse no início, quando falei sobre a operação que prendeu esse prefeito, que foi no início do ano passado. Na verdade, foi no início deste ano mesmo, 2017. Agora, com relação ao que aconteceu aí com a nossa equipe de reportagem, absurdo, né? Abuso de autoridade, total despropósito e desrespeito. Nossa equipe estava em um espaço público fazendo a cobertura de um fato que era a primeira audiência de pessoas públicas que estão respondendo a um processo que trata de desvio de verbas públicas, portanto, um assunto de interesse público. O que justifica o sargento impedir a nossa cobertura? E pior, o que justifica essa agressão, esse desrespeito? Nada. Nunca. E você pôde ouvir no vídeo aí gravado pelo celular que o sargento disse que a ordem de impedir nossa gravação é dele. Baseado em quê? Na vontade dele? Por quê? Fica aqui a nossa profunda indignação e a expectativa de que não tenhamos mais que testemunhar situações como estas e, menos ainda, sermos vítimas delas. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar Eles informaram que a atitude do policial será apurada por um procedimento administrativo após avaliação das imagens. Informou também que a PM estava no local para manter a ordem pública e que a nossa equipe contrariou a orientação do sargento para não fazer as imagens do local. Além disso, a assessoria disse que o celular do repórter Márcio Adalto caiu no momento em que o policial teria tentado impedir o nosso trabalho mas não foi bem isso que vimos nessas imagens, né?